E ae, Chiafala Tá o Dudu Cooper? Pitbull dela É o bicho, mané Pega o passinho de cria menor Que cê vai ali de morro Viaja na jogadinha Elas perdem a linha, o trem criminoso Segura a marra do preto aqui Pega essas puta com jeito aqui Vai penetrar teu bloqueio Joga essa bunda de... Que eu vou te sarrar no bico, no bico Que eu vou te sarrar no bico, no bico Que eu vou te botar no bico, no bico Que eu vou te botar no bico, no bico Que eu vou te sarrar no bico, no bico Que eu vou te sarrar no bico, no bico Eu vou te botar no bico, no bico Eu vou te botar no bico, no bico Na moral ela não quer, se apegar ela não gosta Só quer subir o morrão, pra embrazar jogar a chanta Pensa que a vida é um morango, Dudu com o pé deu o papo Tudo que é luxo, tem que sentar por mais alto Que é hora e poder, tem que sentar por mais alto O ritmo é esse na pista e não as pontas Que é hora e poder, tem que sentar por mais alto PCX, silicone, tem que sentar por mais alto Que é hora e poder, tem que sentar por mais alto O ritmo é esse na pista e não as pontas Que é hora e poder, tem que sentar por mais alto PCX, silicone, tem que sentar por mais alto Conteúdo dela, tropa, é tudo é com ação Tô aqui com o bandido, é o mais vendido Tô atrapado, mas outro gravador, seu sobrenome Pra tocar minha boca, eu preferi até Vou te botar, mas vem devagarinho Hoje é certo, tá um pente né Tropa da aranha, não tem brincadeira No bico, no bico, no bico, no bico Vou te botar, mas vem devagarinho Hoje é certo, tá um pente né Tropa da aranha, não tem brincadeira No bico, no bico, no bico, no bico Deixa a fumaça subir, embaçar o vidro do trem Enquanto nós queima, planta grossa com pente de sangue Todos quesitos de crime, o Dudu Cup tem no porte Que a rola é com vagabundo Só brotar, nós deixa forte Primeiro você me mama, depois tu abaixa o vidro Sei que você quer mostrar que tá no giro com o bandido Primeiro você me mama, depois tu abaixa o vidro Sei que você quer mostrar que tá no giro com o bandido Então pode comigo, então desce, então desce no bico Eu sei que você quer mostrar que tá no giro com o bandido Então pode comigo, então desce no bico Eu sei que você quer mostrar que tá no giro com o bandido Nunca mudou, e nem vai mudar Jogando sujo pra caralho